Música Eu estou a bordo de um SUV com S maiúsculo, aqueles capazes de chegar em lugares que esses SUVs modernos, compactos, jamais poderão chegar. É um representante da indústria nacional, um legítimo representante da indústria nacional e eu fico muito orgulhoso de estar ao volante dele. Eu me sinto como um italiano ao volante de uma Ferrari, né? Claro que eu estou falando do troller, o jeep cearense feito sobre supervisão da Ford. Apesar de ser um esportivo fora de estrada, muito capacitado, muito valente, ele é bem usável na cidade, é muito bom. Na verdade, esse tipo de esportivo eu acho mais agradável do que um Camaro, por exemplo. Aqui eu não preciso me preocupar com valetas, lombadas, essas coisas comuns em cidades, né? E eu estou sempre a poucos quilômetros de lugares incríveis, que eu posso explorar todo o potencial dele, né? Um Camaro, onde é que eu consigo explorar os 460 cavalos dele, né? Meio difícil. Aqui na frente eu tenho um 3.2 turbodiesel de 5 cilindros e 200 cavalos. É conectado a um câmbio manual de 6 marchas. Não é um câmbio dos melhores, dos mais agradáveis, mas eu acredito que é o câmbio certo para a proposta desse carro. A troller também oferece um automático de 6 marchas. Em condições normais, a tração é enviada para as rodas traseiras por meio de um parrudo eixo Dana 44. Mas, nesse botãozinho aqui, eu consigo acionar o 4x4 e a reduzida, e criar um monstro capaz de atravessar qualquer obstáculo. Essa eletrônica aqui do sistema de tração não é a única concessão aos tempos modernos, ao século XXI, né? Eu tenho aqui multimídia com uma tela de 7 polegadas. Eu tenho um inesperado ar-condicionado digital de duas zonas de temperatura. Tenho vidros e retrovisores elétricos, claro. E tenho um belo quadro de instrumentos aqui. Em 2021, a Ford desistiu de produzir carros no Brasil e decidiu vender todas as suas fábricas. Isso inclui a fábrica da troller na cidade de Horizonte, que é pertinho de Fortaleza. É uma fábrica pequena, capaz de fazer ali cerca de 2 mil carros por ano. Mas são carros de alto valor agregado. São carros que hoje passam facilmente dos 200 mil reais. O portfólio da troller hoje é composto pelo T4, que é esse modelo aqui. Mas pode ser facilmente ampliado para uma versão de quatro portas e talvez uma versão picape com cabine dupla. Seria até interessante. É um carro que hoje não tem concorrentes diretos. O modelo com proposta semelhante, assim, de carros mais recreativos. Tem o Suzuki Jimny, que o motor a gasolina é pequeno e um preço um pouco menor. E tem o Jeep Wrangler, que é o idealizador dessa proposta de carro aqui. Mas ele também tem o motor a gasolina e custa mais de 200 mil reais, mais de 400 mil reais. Então o troller fica no meio termo ali, oferecendo um pacote de uma capacidade fora de estrada muito boa por um preço relativamente competitivo, né? Um carro como esse é um passaporte para lugares incríveis, para praias pouco habitadas, para cachoeiras. E faz isso por toda a família, afinal ele tem espaço para mais quatro pessoas além do motorista. Não é muito espaço, mas existe o lugar, né? É caro. É, de 100 a 200 mil reais. Mas, como se fala, o que diferencia os homens dos meninos é o preço de seus brinquedos, né? Se o orçamento permitir apenas um carro em casa, o troller serve muito bem. Claro, é preciso lembrar que ele não tem airbags nenhum, não tem controle eletrônico de estabilidade, o porta-malas é pequeno, talvez não sirva nem para as compras do mês, e o banco traseiro é um pouco inacessível. Então, para colocar uma cadeirinha de criança, para uma pessoa de maior idade subir, é mais complicado. Mas é um carro com motor diesel da Ford Ranger, econômico, potente. É prático na cidade, porque é curtinho, né? E vai bem na estrada, se tiver com os pneus originais, claro. Porque esses pneus mais off-road, eles têm um pouquinho de ruído, são barulhentos, e prejudicam um pouco a estabilidade em alta velocidade. Mas é um carro interessante, que funciona bem de segunda a sexta. E o melhor, entrega experiências memoráveis nos finais de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho